Bom, aqui essencialmente o grande objetivo é dar continuidade aos contactos que tenho vindo a manter com os meus colegas de Israel, de Palestina e também da Jordânia e do Egito desde o dia 7 de outubro. Hoje estamos perante uma situação de alguma esperança, temos uma trégua, esperamos, temos o início, esperemos, de troca, de saída de libertação de reféns e o fundamental é que isto seja visto como o início de um processo de diálogo e que poderá depois ser estendido criando-se as condições para eventualmente chegarmos a discutir as questões de fundo, nomeadamente a criação de, a solução de dois Estados em que Israel e Palestina possam viver lado a lado em paz e em segurança.